Foi um dia histórico para os argentinos. A presidente do país, Cristina Kirchner, participou nesta quinta-feira da reunião anual do Comitê de Descolonização da ONU e reivindicou a soberania sobre as Malvinas. Kirchner afirmou que seu país está aberto a negociações e pediu ao Reino Unido que aceite essa proposta sem condicionantes. Quando eu vi hoje na rua algumas pessoas com bandeiras do que eles chamam de Ilhas Falklands, eu senti muita vergonha. Kirchner foi à ONU acompanhada de vários ministros, assim como representantes dos principais partidos da oposição e veteranos da guerra de 1982. Eu gostaria de relembrar a história, uma história que eles estão negando. Eu não estou aqui por algo que aconteceu há 30 anos. Estou aqui porque dentro de poucos meses vai completar 180 anos que fomos usurpados. Representantes da Assembleia Legislativa das Ilhas, onde vivem 3 mil pessoas, também foram à reunião e confirmaram a realização de um referendo em 2013 sobre a soberania do arquipélago. Mas afirmaram que uma maioria de 93% do eleitorado quer manter o status de território ultramar do Reino Unido. A Guerra das Malfinas, como ficou conhecido o conflito entre Reino Unido e Argentina, ocorreu entre 2 de abril e 14 de junho de 1982 e foi lançada pela ditadura militar no poder em Buenos Aires. No total, morreram 649 argentinos e 255 britânicos.